Irmãos e irmãs, vamos à liturgia da palavra de domingo, 5 de julho de 2020, domingo da 14ª semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde, no rito da celebração temos o glória, o creio e a segunda semana do saltério. Antífona da entrada, recebemos ó Deus a vossa misericórdia no meio do vosso templo, vosso louvor se estenda com vosso nome até os confins da terra, toda justiça se encontra em vossas mãos. Salmo 47, versículo 10, oração do dia, ó Deus que pela humilhação do vosso filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura da profecia de Zacarias, capítulo 9, versículos do 9 ao 10º. Assim diz o Senhor, exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém, eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, ele é humilde e vem montado no jumento um potro, cria de jumenta. Ele eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará paz às nações, seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 145, versículos do 1º ao 2º, do 8º ao 11º, do 13º ou 13º CD ao 14º, e o refrão é o 1º B. Bem direi eternamente vosso nome, ó Senhor. Repitamos. Bem direi eternamente vosso nome, ó Senhor. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu rei, e bem dizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bem dizer-vos, e de louvar o vosso nome para sempre. Bem direi eternamente vosso nome, ó Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor, ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda que é criatura. Bem direi eternamente vosso nome, ó Senhor, que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Bem direi eternamente vosso nome, ó Senhor. O Senhor é amor, fiel em tua palavra. Retificando, o Senhor é amor, fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila, e levanta todo aquele que tombou. Bem direi eternamente vosso nome, ó Senhor. Repitamos. Bem direi eternamente vosso nome, ó Senhor. Segunda leitura, leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 9 e do 11 ao 13. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vive e ficará também vossos corpos mortais por meio de seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino. Aos pequenos, Pai, revelas, aos pequenos, Pai, revelas. Mateus 11, versículo 25. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vos encontrareis descanso. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. Aos pequeninos, Mateus 11, versículos de 25 a 30. Em apenas seis versículos, três notáveis notícias. A revelação do Pai se dirige aos pequeninos. Ela se realiza unicamente pelo Filho, Jesus Cristo, que a comunica a quem Ele quer. Ele transmite esta revelação do Pai e do Filho a todos aqueles que sofrem sob o peso do fardo, orientando-os ao seu próprio exemplo. Quem faz este resumo do Evangelho de hoje é o inspirado teólogo Hans Urs von Balthasar, que estende sua reflexão para estas palavras. Tudo provém do Pai. Jesus, o revelador, agradece ao Pai de quem Ele recebe o ser. E já está previsto no plano do Pai que Jesus não irá atingir os sábios e os sabidos com sua revelação. Esses que pensam já saber tudo e melhor que os outros, mas somente os pequeninos. Pequeninos, aqueles que não se submeteram à teologia dos doutores da lei, o mesmo que os pobres de espírito, o mesmo que os doentes cujo olhar interroga o médico e as ovelhas desgarradas que não possuem pastor. Esses pobres têm um espírito aberto e não empaturrado por mil teorias. Ainda que sejam desprezados pelos sábios, Deus reservou como destinatários de sua revelação. E se perceberá mais profundamente ainda que o filho, em sua humildade e rebaixamento, só pode ser compreendido como o mediador dos sentimentos do Pai, em razão de seus próprios sentimentos pelos pequeninos aos quais ele se dirige. Na segunda metade dos anos 80, Antônio Carlos Santini, que é o autor desse texto, participou de uma associação de leigos dedicados à evangelização. Nas viagens missionárias, sempre levava livros de conteúdo espiritual para serem vendidos. Se visitávamos um grupo ou comunidade de classe média alta, só queriam adquirir livros sobre cura. Cura interior, cura das emoções, cura das lembranças. Se o grupo visitado era uma comunidade...